DJ Juninho na vintém Não gosta de putaria, não gosta de sacanagem No baile da vintém é verdadeira piranhagem Juninho come tua buceta, Juninho come teu cozinho Volta pros alemão com a chota cheia de leite, 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 leite Volta pros alemão com a chota cheia de leite Volta pros alemão com a chota cheia de leite DJ Juninho na vintém, é rei do tempo inteiro Pula sai do chão que essa porra virou um puteiro Pula sai do chão que essa porra virou um puteiro Vai começar a putaria Não gosta de putaria, não gosta de sacanagem No baile da vintém é verdadeira piranhagem Juninho come tua buceta, Juninho come teu cozinho Volta pros alemão com a chota cheia de leite Volta pros alemão com a chota cheia de leite É o shake, é o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer foder? O deus gostosinho na cama, pega o shake de 5 É o shake de 5 que comanda a plantaria É o shake de 5 que comanda a plantaria Aqui na favela, aqui na favela Me diz o anem, o gerente, o patrão São eles que patrocina, são eles que financiam Sabe que a firma é rica, nego belo que falou Então vai, se solta a mulher Quando o soldado chega Você tá no chão, encosta você tá no chão Você tá no chão É a cabeceta, ela vai, a cabeceta, o meu palco pra trás É a cabeceta, o meu palco pra trás É a cabeceta, deixa bem-vinda, mulher vai, tá ligado? Eu vou passar a tensão para a fiança fada que estou fora em E não beijo tranquila que você está aqui no balde da vida Tá ligado? É a capital, não tá, um bambulho tanto, então Ela gosta de frutê, um vazio de feixe